Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis afissões, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores, funcionários desta casa, público presente, você que nos acompanha no conforto do seu lar, nesta noite, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Senhoras e senhores, foi falado aqui sobre educação, sobre esporte, grande profissional que fui do futebol, nosso vereador, eu já olho para o vereador porque ele já vai olhar para mim, ele sabe disso, o Paulo, educação, segurança e saúde. E vamos aqui entrar na saúde novamente. E minha tamanha indignação sobre o hospital Santa Helena, que eu não vou deixar falar nunca do Santa Helena. Hoje é evangélico, Itapemirim, mas desde criança conheço como Santa Helena e continua para mim sendo Santa Helena. No mês de abril, senhores, cinco dias, nós tivemos dez mortes por falta de TI. Nós vamos ficar de braços cruzados ainda? Não quero prejudicar ninguém ali, quem me baçou os dados, não vou prejudicar, mas não vou ficar calado. Não vou ficar calado vendo velhos politiqueiros, vivendo a politicagem em cima daquele hospital. Jamais deixarei isso acontecer. Até porque o meu primeiro discurso nessa casa, o meu primeiro discurso nessa casa, eu falei em cima do hospital Santa Helena. Eu finalizei falando que um dos principais motivos de eu ter entrado para a política, como servidor da saúde, é para olhar por esse hospital e tentar, juntos com os senhores, buscar esse sonho, que é a instalação da UTI, nesse hospital. relacionado a tantos desmanos, a tantos aproveitadores, muitas vezes aproveitam desse motivo para tentar transferir pacientes para outros hospitais, se dando bem na política, usando isso de forma covarde. Minha avó, muitos se lembram aqui, o meu primo aí, sobrinho, tinha um amor muito grande, conhecido como Naná, a senhora Dona Naná. Um amor grande pelo próximo. E essa semana, eu pedi a vovó, vovó, vem me acudir, vovó, que eu não aguento mais não. Me acorde, vovó. Pelo amor de Deus. Não dá para aguentar isso mais. Fiz essa indicação propondo ao prefeito, para que busque, junto conosco. Né? E eu sei que é o desejo de todos os vereadores aqui, a instalação da UTI. Ah, mas você trazer, você estruturar ali, não é difícil. Eu quero ver manter. Vereador Biu, eu quero ver manter. É por isso que nós temos que brigar de forma conjunta. Não adianta você, por causa, para se dar bem politicamente, tentar fazer sozinho. Sozinho, nós não vamos chegar a lugar algum ali. Nós temos que movimentar o município, o legislativo, o executivo, o governo do estado, e buscar apoio federal, sim. Mas de forma conjunta. Deixar a vaidade de lado. Vamos deixar a vaidade de lado. Chega de fazer politicagem em cima ali. Para. Nós não aguentamos isso mais não. Aqui nós temos que trabalhar de forma conjunta. Sem puxar para A ou para B. Nós temos que resolver o problema lá. E eu já falei aqui nessa casa, enquanto não é em um familiar nosso, vai passando sem a gente perceber. Como dados, como esses, em cinco dias, dez mortos por falta de UTI. Nós não estamos vendo isso, muitas vezes. Mas não podemos mais ficar de braços cruzados. Por isso eu quero propor, senhor presidente, a vossa excelência, para eleger uma comissão, para elegermos aqui uma comissão, para tratar esse assunto junto ao governo do estado, para buscar uma reunião, para sentarmos, já no primeiro passo, e ao governo do estado, essa comissão, marcar uma reunião entre os vereadores e o executivo do município, para sentarmos e traçarmos metas para esse problema ser resolvido. Eu peço a vossa excelência, encarecidamente, eleja essa comissão. E, já de antemão, quero falar para a vossa excelência, que eu já entrei em contato com os assessores do governador, e já está encaminhado, um primeiro momento, para essa comissão sentar, e daí, então, levar o assunto, e marcar com os demais vereadores, e o executivo. Peço isso a vossa excelência. Está certo, Sr. Presidente? Essa é a nossa indignação, quanto a dados, e agora mesmo, eu tenho um amigo, que está há duas semanas, esperando vaga, ficou duas semanas esperando vaga, saiu a vaga, mas agora já está há duas semanas, esperando a remoção, porque o Estado só tem uma ambulância para fazer essa transferência. Ou seja, ninguém sabe se esse cidadão vai aguentar. Não sabe se vai aguentar até amanhã, até daqui a pouco. Eu quero dar uma parte da sua fala. Sua fala é muito importante. Gostaria de fazer menção a alguma situação relacionada a isso também. Há quanto tempo a UTI, a estrutura física está montada? Tem um certo tempo, nós vereadores, no mandato passado, fomos lá visitar a estrutura física, certo? Existe algum pedido do município ao Estado para contratualização, para colocar aqui em funcionamento, ou ao Ministério da Saúde em Brasília? Que chegou no meu conhecimento, que não chegou nada em Brasília, no Ministério da Saúde, pedindo recurso, ou ajuda, ou verba, nada em Brasília para botar em funcionamento. Mas, primeiro, nós temos que seguir os degraus. Governo do Estado depois do Brasília. Porque se a gente ficar falando, 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 falando e não entrarmos em ação, a gente não vai conseguir resolver esse problema, não. É um problema grande, mas que nós, juntos, temos força o suficiente para superar e resolver esse problema. Por isso, vereador, eu estou propondo que seja eleita essa comissão para que possamos estar articulando isso. E é exatamente isso aí. nós temos que deixar a vaidade lá. Ah, porque vai aparecer o vereador Rogerinho? O vereador Wagner? Não. Nós precisamos resolver esse problema. Nós somos eleitos para isso. Vereador, com a parte, consultando jurídico aqui ao secretário, nós já temos uma comissão de saúde permanente, tá? depois o Ariusso vai ver quem é os membros para a gente que é e vamos correr atrás disso aí. Bom. Ok. Só perguntando, senhor presidente, eu poderia dar um apoio também a essa comissão? Sim? Eu queria, encarecidamente, eu peço também para fazer parte de apoio a essa comissão. E só assim nós vamos resolver, vereador João, esse problema sem as famosas politicagens. sem essas famosas politicárias. Temos que deixar de lado isso. Não adianta que um só não vai resolver, não. Ah, até quanto tempo nós só estamos falando, falando, chegou a hora de agir e nós vamos agir. Concluindo. Ok, senhor presidente. Nós vamos agir e deixo aqui esse pedido à vossa excelência, a todos os vereadores, vamos entrar de cabeça nisso, vamos mergulhar e resolver de uma vez por todas e impedir que mais amigos, que mais pessoas morram por falta de UTI nesse município. Uma parte, segredo. Eu aconselho e me junto a esta comissão no sentido de juntarmos forças juntamente com a direção também do evangélico, uma vez que já tem provocado a contratualizações, quais são o passo a passo e a parte política realmente é isso que, de repente, a própria instituição carece que o município na sua base venha provocar o Estado, o Estado, por sua vez, mas que partimos de nós, que vivemos a realidade aqui bem de perto. Então, vamos cumprir a nossa parte e forçarmos os poderes superiores que nós estamos aqui necessitando e pedindo socorro. Portanto, me junto aos senhores para darmos o primeiro passo em relação a provocar iniciativa do governo do Estado e até mesmo governo federal. Perfeitamente, obrigado, vereador. E eu peço a você que está em casa, ao público presente, que estejamos unidos também em oração, pedindo a Deus que vá à frente esse negócio e que possamos resolver de uma vez por todas esse impasse nesse município. Deus abençoe a todos.